Será que dá para terminar hoje, seu Arden? Dá não, você viu. Vai ficar o resto para a semana aí. Eita, minha Nossa Senhora. Me dê paciência, pelo amor de Deus, viu? Não está nem com seis meses, rapaz. Que não foi esse vício. Agora vai fazer tudo de novo. É um gasto da mulher, seu rapaz. Olha. É, senhor. Eu acho que aqui também foi devido a chuva que caiu muito aqui nessa base, né? A chuva? É. Isso é uma desculpa do senhor. Sim, me diga uma coisa. O senhor está trabalhando agora o mesmo dia? Por enquanto é a senha. A senha, é? É, sem futuro mesmo o serviço. O serviço do senhor não presta não. Diga na cara, rapaz. Eu acho, né? Diga na cara, quando tem medo de não. Está conversando muito. Vai buscar a areia que é melhor. Não, eu vou buscar mesmo, rapaz. E o servente é eu mesmo. Já basta o dia do senhor que é segundo. Eu vou pagar o dia do servente, eu me envio aqui mesmo. Oxe. Acaba ficava aposando, ocicada coisa, sabe? E eu disse a ele que deixasse esse serviço era para mais para frente. Foi inventar de fazer naquele tempo. É por isso que aconteceu isso aí. Ele é teimoso mesmo. É bom que engarque mesmo. Não é aí. Eu quero saber se eu recebo o meu. Eu faço até dez vezes. Eu já estou com uma gripe da molesta. Me levando nessa pindeira. Pronto. Eu tenho que lascar o resto. Mas, mesmo assim, é melhor eu do que ele está pagando serviço. Esse senhor Vardel aí. Acaba ter que ter paciência, viu? Não existe não, rapaz. É uma coisa dessas. E uma. Que quando ele fizer aquele serviço mais delícia foi oitenta quantos dias. Aí, hoje, já está cobrando a cem. Deixa que ele pede os cem. Depois que ele terminar o serviço, rapaz. Aí, eu vou dizer a ele que não pago. Mas, é nada. Só por desafio. É ruim por ruim. É pra juíza em cima de pra juíza. Mas, é nada. Poxa. Quer conversa? Eita. Só pior que é burro de carne. Ele dá molesta, mano. O homem quer que eu termine o serviço e até agora não que eu vou com areia. Ainda bem que esses cachorros aqui estão sendo minha companhia. Porque dentro da outra vez ele se apegou muito a eu, sabe? Interte muito. Todos os dois aí brincando. Pelo menos. A gente se diverte mais. Ah, rapaz. Apareceu? Por isso que o serviço não anda o senhor fica com frescura com os cachorros, né? Não. É porque isso aí, rapaz, é... O que vocês precisam dizer? Olha aí a terra aí, ó. Achecou? Ah, tá bom. Você já vai dar ou precisa buscar mais? Não. Isso aí só dá pra começar. Ah, rapaz. Só dá pra começar. Fale de novo. Isso aqui já pega quase uma caçamba, rapaz. O quê? Mas não demorou um tanto e demorou outra vez, não. Tá certo. Eu venho uns tantos agora. Vê se eu bater. É, ó. E agora vai vir. Eu tenho um pai pra lá. Eu vou apertar o meu pra esse velho. Hi, hi, hi. É mesmo bom, rapaz. É só pegar essas bovinhas da fogueira de Santo Antônio, hein? Mais nada. Eita, rapaz. 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 Eita, rapaz.